Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia, do Instituto Anjos Solidários, do Seis Cigandas e Cigandinha. E aí, crianças, como vocês estão hoje? Espero que estejam todos, ó, muito bem! Crianças, hoje eu trouxe uma história de um bichinho que mora lá na natureza. Eu acho que só vamos encontrar um desses no zoológico. Uma vez eu fui no zoológico e encontrei uma lá. É um animal, assim, muito bonito. O nome da nossa história de hoje é a raposa sem rabo. E essa história é uma fábula, na verdade é uma versão da fábula de Monteiro Lobato. É uma história, assim, ó, pra lá de boa. Era, uma vez, uma linda raposa que gostava de correr pela floresta inteira, de caçar. Porque a raposa, ela come aquilo que ela caça. Ela é muito perseguida na natureza pelos caçadores. Os fazendeiros costumam também fazer armadilhas para pegar as coitadinhas. Porque elas gostam de pegar galinhas. Então, nos sítios, nas fazendas, que tem criadores de galinhas, elas vão lá buscar as coitadinhas à noite. Aí, os fazendeiros, os donos de fazendas, costumam ter cachorros para persegui-la, né? E também fazem armadilhas para pegar as coitadinhas das raposas. Por isso, essa daqui, ela era muito esperta. Mas, um dia, correndo pela floresta, procurando sua caça, porque é seu alimento. Ela se deparou com alguma coisa que lhe pegou. A coitadinha gritou tanto, pedindo socorro, gritando socorro, socorro, socorro. Não aparecia ninguém para ajudar. E aí, ela não tinha outra saída, tinha que tentar escapar da armadilha. E ela puxava para cá, puxava para lá, puxava para cá. E nada, quanto mais ela tentava se soltar, mais presa ela ficava. Chegou uma hora que ela já estava cansada de tanto puxar. Não tinha outra saída, né? Era, o esforço dela era que iria lhe salvar. Deu um puxão assim e acabou ficando sem o seu rabinho. A raposa conseguiu se soltar da armadilha, mas seu rabinho ficou preso lá. E ela ficou só com um toquinho. Ai, tadinha da raposa, né, crianças? E assim, ela foi para casa muito triste, pensativa. Como que ela ia sair com suas amigas, as outras raposas? Assim, sem o rabo. Foi para casa, ficou lá dias sem sair de casa. Mas, um certo dia, ela teve uma ideia. Ah, vou convocar uma reunião com minhas amigas raposas e vou fazer uma sugestão. Assim, ela fez. Convocou a reunião, apareciam todas as raposas que ela convocou. E lá na reunião, ela chegou toda tristinha porque estava sem o seu rabo. As raposas não sabiam que ela tinha perdido o rabo numa armadilha. Então, só descobriram que ela estava sem rabo lá na reunião. Quando ela chegou, todas elas ficaram admiradas, querendo logo saber o que tinha acontecido. E aí, ela foi contar a ideia que ela teve. Minhas amigas, eu tive uma bela ideia e quero fazer a sugestão para vocês. Que tal se todas vocês cortassem o rabo? As raposas ficaram assim, espantadas. Como cortar o rabo? Uma das raposas, a mais velha de todas, não gostou da ideia. Fui logo perguntando. Ok, mas por que temos que cortar os nossos rabos, se os nossos rabos nos fazem ficar mais bonitas? Ela falou. Não, porque o rabo atrapalha muito. Atrapalha na hora de correr, na hora de fugir dos caçadores, atrapalha na hora de ser pegando uma armadilha. As armadilhas, geralmente, costumam pegar as raposas pelo rabo. E sem o rabo, vamos ser mais rápidas, seremos mais rápidas. E dá para fugir com mais velocidade, na hora que aparecer um perigo na floresta. A raposa falou para ela. Eu não corto meu rabo. As outras ficaram assim, pensando. Como a raposa mais velha não aceitou a sugestão, então elas também, com certeza, não iriam aceitar a sugestão da raposa sem rabo. A raposa, ainda mais velha, ainda falou assim ainda. Você só está dando essa sugestão porque você perdeu o seu rabo. E ela falou. Não, porque eu perdi o meu rabo, exatamente porque me atrapalhou. Se não fosse o rabo, eu teria me livrado da armadilha. Mas, nenhuma delas aceitaram a sugestão e foram embora. E assim, a raposa ficou triste. Mas, ela tinha que continuar sua vidinha normal. Porque, afinal de contas, ela só tinha perdido o rabo. Assim, ela era conhecida por todas as suas amigas como a raposa sem rabo. Mas, eu acho que ajudou mesmo ela. Porque ela ficou mais velhosa. Ela saía para procurar sua caça e andava por toda a floresta. Quando vinha um caçador, ela conseguia fugir muito mais rápido. E se livrou até das armadilhas que colocavam lá na floresta. Assim, termina a nossa história de hoje. Mas, a raposa não ficou triste, não, viu? Ela continua lá até hoje, caçando os seus alimentos com o seu cotoquinho de rabo infeliz. Tchau, crianças!